Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, capítulo 87, intitulado Amenomurakumo no Tsurugi. Pois é, vamos continuar então a falar de Shumatsu no Valkyrie, que nós teremos agora de fato, né, o confronto aqui então do Okita e do Susanoo. Pois é, vamos lá, já tô na expectativa aqui pra ver o que vai rolar, hein. Lembrando que eu não posto aqui as imagens porque estão direito autoral, mas eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? O primeiro link aí, você abre o mangá numa aba paralela, vem acompanhando a leitura desse capítulo comigo, beleza? Não esquece também que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através dos anúncios, seja através da função de membro por 199, seja através do Valeu ou do Pix que tá na descrição, assim como as nossas afiliações com a Shopee, comprando qualquer produto na Shopee pelo link, você acaba ajudando o canal. Não esquece também que nós temos um mural de membros, eu se torno membro aqui no canal, a partir de 199 você acaba entrando aí pro mural, recebendo um salve, então salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal, se você quiser entrar aí pro mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de 199, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Beleza, por onde a gente começa aqui, né, temos então a encarada aí, né, do Susanoo e do Okita, pois é, e o destaque fica para o Okita, né, o Okita tá aqui sendo, tá aparecendo um telão, né, pra todo mundo aqui e tal, e principalmente a cara dele, né, que ele tem essa cara demoníaca aí, né, parece uma peixinha, né, doideira. E aí os deuses aqui repararam nesse detalhe dos olhos, né, parece que alguém aqui na plateia comenta aqui do lado dos deuses, né, Os olhos daquele humano estão vermelhos, não? E aí um outro aqui comenta, ah, eles são assustadores. Peraí, esse cara é um, é um Exu? Acho que é um Exu esse maluco aqui, hein, sei lá, parece, me parece bastante. Enfim, e aí o, a gente tem aqui a galera do, do Shinsengumi, né, Aí nós temos aqui o, é, Yamanami comentando, Okita parece que vai lutar com tudo, desde o início, beleza. Aí nós temos aqui o, é, de empate, né, faz tempo que eu não vejo o Okita lutar até a morte, sem doença alguma, né, ou seja, sem empecilhos, né. E tem aqui o Todou também comentando, é isso aí, estou tão animado que estou até arrepiado, beleza. E aí do lado deles ali tem alguns humanos, né, comentando, Aquele baixinho é o matador de homens mais fortes da humanidade, é? E aí outro cara que comenta, ele parece uma criança? O pessoal está em dúvida aqui, né, por causa do tamanho do Okita. E aí o Kondo ele não fala, né, lá tem um grande, acho que dizia que ele falava alguma coisa. Acho que é o pensamento dele aqui na sequência que eu estava falando lá no spoiler, né. Mostre para eles, Souji, mostre para eles por que o Okita Souji é o espadachim mais forte da era Bakumatsu. E por que ele é tão temido, né. E aí a gente vê que então o Okita está se posicionando, né, meio que se agachando aqui, juntando força nas pernas e... VWASH! Foi embora, né. Estou sentindo uma treta. VWASH! Foi para cima ali, em posição de estocada, inclusive, aí para cima do... Do Susanoo, né. Beleza, e aí o Randall comenta, né. Ó, o Okita Souji avançou diretamente contra o Deus da Espada. Ah, beleza. E aí, olha só, na área VIP dos deuses gregos aqui, a galera está sentada ali quando se fosse naquele estatamezinho japonês. Legal, legal. E, sabe, acho que é porque quebraram todos os móveis que tinham ali já, né. Com toda a confusão que já rolou ali. Tá bom, né. Mas sei lá, acho que é mais uma questão de ocasião, né. Enfim. E aí tem o Ares aqui, tentando observar a situação, né. Tentando. Hã, ele está subestimando seu oponente. Um Deus. Isso vai acabar em um instante. Beleza. E aí o Randall continua aqui, né. Eles estão entrando no alcance. Um do... E aí tem um círculo aqui, né. Meio que indicando a área de ataque de cada um, né. E aí, quando o círculo do Okita chega perto do Susanoo, ele some. Eita, porra. Outro? O Randall ia finalizar aqui, né. Mas nem deu. O cara só desapareceu. E aí o Ares falou, óbvio, né. Ele someu. Caraca, ele desapareceu do nada. E cadê, né. Que o Susanoo também não consegue ver pra onde ele foi, né. E ele dá uma olhada pro lado rápido. O Okita já está do lado dele ali. A espada já está chegando na cara do Susanoo ali. Ele ainda está, tipo, praticamente no mesmo movimento ali. Ele se joga pra trás ali numa tentativa desesperada de esquivar do ataque. Beleza. Deu uma deslizada ali. E o Okita cai no chão. E some de novo. O cara está dando chumpo praticamente aqui, né. Que doidera é essa. Ou sonido, dependendo aí, né. Qual era o do Quincy? Eu não lembro agora qual era o passo do Quincy. Quem souber, comenta aí. Enfim. O Okita está sumindo aqui e aparecendo em vários ângulos diferentes, né. Agora ele aparece na frente mesmo. Caraca. E aí o Susanoo não tem muito tempo pra sair da frente. Ele põe a espada na frente. E rasgou o pano lá da espada. Beleza. Essa foi boa. Está gostando. Ele está animado pro Susanoo. Ele está usando um braço só, não está não? Ele está meio que usando um braço só. Interessante. E aí, beleza. Ele bloqueia o ataque. E eu aqui estou encarando ele com esse olhar maligno dele aí, né. E aí, Susanoo. Você é mais rápido do que eu imaginava. E tão rude que eu nem tive tempo pra sacar minha espada. Nesse caso. E aí ele mexe ali. Faz um movimento com força ali no braço, né. E meio que repele ali a investida do Okita. Na força bruta. Com o braço só. Caraca. Que tal isso? E aí ele tenta dar uma bica, parece, ali no Okita. Mas o Okita pula. Ele vai mais alto do que o chute do Susanoo ali. E aí o Ares, o quê? E aí quando o Susanoo coloca o pé no chão. Meio que o Okita se apoia na perna dele. Cara, que doideira é essa? Muito louco o detalhe, hein. Muito louco. E aí o Okita tenta dar um golpe na vertical aqui, né. O cara não vai ter muito pra onde correr. Então ele tem que bloquear o ataque mais uma vez. É mais um. Só que aí dessa vez ele tenta ali esticar a perna dele, né. Pra desequilibrar o Okita. O Okita não cai. Ele não perde a investida dele. Que isso, rapaz. Caraca. E o cara praticamente ficando sem postura aqui, né. Que doideira é essa? E aí o Susanoo comenta. Como eu esperava. Tenen Rishinryu é o mais forte quando se trata de combate, né. Caraca. E tem uma nota aqui, né. Tenen Rishinryu é o estilo de esgrima usado pelos membros do Shinsengumi. Sendo criado por Kondo Kuranosuke Nagahiro. O bisavô de Kondo Isami. Que é o líder da quarta geração Tenen Rishinryu. Beleza. Rapaz. O Okita tá agradando aí o véio, né. Beleza. Mas o Susanoo parece que junta a força ali no antebraço dele principalmente. Chega disso. E aí ele arremessa o Okita ali. Mano. Que isso. O cara arremessou. O cara queima a roupa. Sendo que o Okita tava fazendo força oposta. Imagina, né. Ele arremessou o Okita, né. Tipo, parece até que ele acertou o Okita no corpo. Mas não foi não. Caraca. O Okita só... Nossa. Ele jogou o Okita em cima de um telhado, irmão. Caraca. Pouco forte o Susanoo, né. Pouco forte. Meu amigo. E aí o Okita tá animado. Isso é divertido. E voache de novo. Ixi Maria. Ele aparece em outro telhado. O cara tá rasgando os telhados enquanto caminha ali. Enquanto corre, né. Maluco. O cara é muito rápido. Que isso. E aí o Susanoo vai tentando acompanhar ele. O Okita tá atrás dele ali. Num telhado mais elevado. Beleza. E aí de repente o Okita aparece aqui. Tenta atacar ele. Num ângulo esquisito aqui. Susanoo consegue esquivar. Interessante. E aí parece que o Okita vendeu o golpe. Susanoo se prepara pra dar um golpe na vertical. Ao invés dele. Dá um golpe violento, né. Mas o Okita já preparou outro movimento. E o cara ainda tá fazendo o ataque. Ele nem terminou de fazer o ataque na vertical, né. Caraca. O Okita simplesmente começou a correr em volta do Susanoo. Ele é tão rápido. Que o Susanoo nem bateu. Tipo. O movimento que ele tenta fazer pra atacar. É tipo. Sei lá. É tão lento pro Okita. Que tipo. Acaba vendendo, né. Mesmo que o Okita tenha mandado um golpe mais lento. Que isso. Caraca. Tem vários Okitas agora em volta dele aqui. E aí o Okita vai tentando atacar ele, né. Dando vários cortezinhos aqui. E o Susanoo vai tentando acompanhar. Dá difícil. Sim. Isso é divertido. Caraca. Que bizarro. Ainda mais que a sobrancelha. A sobrancelha dele é muito esquisita nessas imagens, cara. Tá bom. E aí o Ares aqui comenta, né. Que. O quão veloz é esse cara. E aí o Hermes complementa aqui. Não é apenas velocidade. Cada um dos seus golpes tem poder suficiente para partir um inimigo em dois, né. E aí o Zeus. Veja só. Ele possui um instinto assassino assustador, né. É. Realmente. Inclusive alguns movimentos aqui lembram bastante o do Zeus, né. Lá do. Da luta contra o Adão, né. Interessante. Depois eu vou comentar sobre isso aí no outro vídeo. Ah. Beleza. E aí o Okita então tenta aqui vir pra cima de novo. Beleza. E aí o. Parece que o Susanoo já sabe o que vai fazer. O que ele vai fazer, né. Isso é. E aí. A criança demoníaca. Okita Soji, né. Beleza. Lá vem ele. E aí o narrador comenta aqui. Os olhos vermelhos de Okita Soji se manifestam quando ele alcança um estado de extrema excitação. Isso é chamado de Onigo. Ok. Não posso deixar de pensar besteira, né. Deve ser difícil. Imagina levar esse cara aqui num bordel, né. As meninas vão sair tudo correndo. Que doideira é essa. Enfim. Aí tem uma nota aqui. Onigo é criança demoníaca, né. Então quando ele chama ali o Okita de Onigo seria mais ou menos sobre isso, né. Beleza. Os olhos vermelhos ardentes são uma prova da rápida combustão da sua vida. E tá batendo o coração muito rápido. É. Basicamente é que o One Piece, né, cara. É a segunda marcha que a gente vê o chapéu de palha usando lá, né. Claramente. Claramente é isso. Rapaz, que doideira. Rapaz, que doideira. É bom. Tem também, pode ser um lance meio parecido com o do Shiva também, né. Não deixa de ser também. Mas o Shiva pega fogo. Tem esse pequeno detalhe, né. O coração bombeia três vezes mais a quantidade normal de sangue. Despertando todas as células musculares do seu corpo. Rapaz. É, basicamente isso. É a segunda marcha. Graças a isso, se torna possível executar habilidades físicas superiores às dos humanos. Rapaz, que doideira. É isso mesmo. E aí ele tenta dar um vrau. Tenta dar um golpe ali no Susanoo, que acaba esquivando mais ou menos. Mas, tipo, ele esquiva do corte, mas parece que o vento do golpe meio que pega nele, né. Rapaz. Opa. Susanoo aqui não pode vacilar, né. O Kitta passou direto. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Ele se posiciona de novo. Caraca, aqui a gente vê o Rajmei falando aqui, né. Tá vindo. Caramba. Beleza. E aí o Harada completa. Ele vai usar. E aí o Todô completa também, né. O golpe especial do Okita. E aí o Kondo. Manda ver. Todo mundo aqui querendo que vê o movimento dele, né. Vamos nessa. Beleza. O Okita já chama a Kawa aqui, né. Vamos nessa. Um. E aí ele tenta dar uma estocada, né. O Susanoo bloqueia. Beleza. E aí ele mexe e dá outra estocada. Dois. E o Susanoo tenta... Meu Deus. Caramba, né. O cara não para. E aí o Okita vai de novo. O cara tá sem ver agora, né. Ele botou a espada inteira na frente dos olhos ali. E aí o Okita ainda tá se movimentando pra atacar. Três. Técnica secreta. Tenenhi Shinryu. Sandanzuki. Meu amigo. São três estocadas boladíssimas aqui. E aí tem uma nota, né. Aqui do lado. Sandanzuki. Ou Sandatsuki. Pode ser traduzido para estocada de três etapas. Ou investida de três estágios, né. Beleza. É isso mesmo. É uma cutucada tripla aqui, né. Que vai cada vez mais forte, aparentemente, né. Caraca. Foi pressionando o Susanoo até um ponto que ele não conseguiu nem saber de onde tava vindo o terceiro. Ele meio que adivinhou, né. Beleza. E aí o Randall. A técnica mortal, Jokita, Sandanzuki, foi parada por Susanoo no último momento. É, mas quebrou ali o negócio dele, né. Quebrou ali aquela parte da arma dele ali, né. Onde pegou a estocada. Meu amigo. E aí o Rajime aqui comenta, né. Esse deus aí é bom, hein. O cara tá abençoado mesmo, irmão. Vai nessa, né. Aí a gente vê aqui o de empate boladão. Isso é sério, ele parou mesmo a Sandanzuki de primeira, né. Já serrando os punhos ali, já querendo ver se ele para um soco, né. Imagina, né. Será que para? Não sei, né. Um soco dele é um soco dele, né. Mas beleza. E aí o Todou também comenta aqui. Merda, pensei que com essa técnica ele venceria, né. Calma, rapaz. Tá no início da luta. Calma, calma. Mas o estrago foi feito, né. Beleza. E aí o Susanoo aqui, com a arma dele meio que rachado ali, né. Perfurado. Comenta. Então essa é a velocidade divina da Sandanzuki, hein. Isso foi mesmo incrível. Caraca. E aí o Ares aqui me assustou. Ele defendeu o ataque, mas eu ouvi um som terrível. Vocês acham que a arma divina dele quebrou? E aí o Hermes já tenta acalmar os nervos aqui, né. Não. O que foi destruído. Eita. E aí ele já joga ali pro lado, né. Aquela parte quebrada. O Kida fica de olho. Foi sua bainha. Ah, então todo aquele bumerangue gigante que ele tava carregando era só a bainha da espada, né. Ok. Ok. Beleza. Caraca. E aí a gente vai ver agora como é que é ela mesmo. Linda e bela. Que isso. Muito legal. Cara, eu tenho a impressão de já ter visto uma armadessa em um Dark Souls. Alguém me corrija aí se eu estiver errado. Eu acho que tem uma katana dessa em algum Dark Souls, cara. Ou seria uma espada curva. Eu não sei. Enfim. Algo similar. Parecido. Eu lembro de já ter visto algo similar a isso aí. Em algum lugar. Bom, e aí tem aqui, né. Os deuses comentando, né. Oh, que espada linda. Essa é uma das melhores armas divinas do paraíso. Ameno Murakumo no Tsurugi. Meu amigo. Aí sim, hein. Aí tem aqui uma nota, né. Ameno Murakumo no Tsurugi. Pode ser traduzido para a espada celestial de juntar nuvens. Ou espada celestial das nuvens reunidas, né. Beleza. E aí o Randall comenta aqui, né. Susanoo, finalmente saca a sua espada. A Ameno Murakumo foi revelada. É, não que ele quisesse, né. Meio que ele não teve escolha. Porque não sobrou bainha, pô. Não é que ele sacou a espada, né, pô. Não tinha mais da onde guardar, né, pô. Mas enfim. Beleza. Aí a gente vê aqui o que eu acho que é do lado dos humanos aqui, né. Tem uns alunos e um professor, parece ali. As moleques aqui estão comentando, né. Aquela é a Ameno Murakumo no Tsurugi. E aí o outro complementa aqui. Não tem como ser ela. É impossível. Não importa como você olhe. Aquilo é uma katana. E aí continua comentando aqui. Aquela Ameno Murakumo no Tsurugi. É totalmente diferente da versão da história japonesa. Ah, é verdade. Porque a espada que ele usa é reta, né. Eu já tinha comentado sobre isso aí, né. A espada padrão dele é reta. Mas, como a gente já tinha visto lá nos spoilers, né. Tem coisa aí, né. Pois é. A original era para ser uma espada reta esquisita ali, né. Ok. E aí a gente vê aqui alguém olhando ela no telão. Hã. Aquela curvatura. O padrão da lâmina. Não canso de admirar. Opa. E aí a gente vê aqui. Três pessoas, né. Ok. E aí vamos lá. Tem um velhinho aqui e dois chófins, né. E aí o velho comenta aqui. Mesmo sendo nosso trabalho, é apaixonante. Olha só. Ferreiro. Hulk Yasutsuna. É isso? Yasutsuna. Nossa. É criador da Dojigiri Yasutsuna. Deve ser uma espada, eu imagino, né. Um ferreiro. De fato. Outro cara comenta aqui. Nossa, ele parece o... Como é que é o nome? O Alucard do Castelvânia? O Alucard, velho. Caraca. Compreensível. Faz sentido. Lória Curet. O cara é tão velho que tirou um tempo para praticar ferraria. Faz sentido. Beleza. Ferreiro Sanjou Funeshika. Criador da Mikazuki Muneshika. Ok. Deve ser outra espada bolada aí, né. E aí tem o terceiro ferreiro aqui que comenta. Sem dúvidas. Ela é a melhor espada da história. E aí nós vamos aqui então. Ferreiro. Awataguchi Kunitsuna. Criador da Onimaru Kunitsuna. Rapaz, que doideira. Diferenciada, galera, né. E tem mais gente. Oh, oh, oh. Era o que eu esperava. Afinal, como ferreira, fui eu que derreti a lendária espada Amino Murakumo. Deusa da Forja Canaiago. Rapaz. É uma deusa. Não costuma ver muito mulher trabalhando com Forja. Ainda mais sendo deusa. Interessante. Vou dar uma pesquisada depois sobre esse negócio aí. Rapaz. E ele. É o cara aí que o pessoal tava procurando até agora. Em Chimax Nova Alcârea, né. Uma união de ferreiros reunidos por deuses e humanos respectivamente. Caraca, mano. Ele é o Hefesto, mano. Deus do Fogo e da Forja. É Hefesto. Aí. Todo mundo participando da treta. Rapaz. Rolou um surubão aí pra fazer a espada do Susanoo. Que loucura é essa? Despejou o melhor de suas habilidades na Forja de uma espada. É por isso que ela é a espada definitiva. Rapaz. Então se juntaram deuses e humanos pra fazer uma espada pra um deus. E assim. Isso meio que é aquilo que eu já vim falando já sobre o Chimax Nova Alcârea já faz algum tempo, né. A ideia lá de que os humanos não são... Que os humanos são abaixo é meio meme, né. Porque o pessoal até trabalhou junto aí no passado, né. Enfim. Ok, então. E aí a gente vê aqui a reação do Randall aqui, né. Incrível. Suas informações... São informações inacreditáveis. Pô, eles telaram a galera? É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Caraca, eles telaram a galera, mano. Falando... Caraca, doideira. Você está dizendo que a espada empunhada por Susanoo é uma criação de ambos, deuses e humanos? Exatamente isso. Caraca. Vai pra plateia toda, hein. Olha aí. E aí o Susanoo aqui comenta, né. É uma pena eu não ter conseguido dar uma introdução mais gloriosa do que essa, né. É, meio que o Kita forçou o cara a sacar a arma, né. Sacar entre aspas, né. Beleza. E por falar no Kita, tem ele aqui. Ah... Essa... Essa é uma bela espada. Acabou o espírito de luta do Kita, né, cara. E o Susanoo também aqui, igual a criança. Não é? Não é? Esse padrão de lâmina? Que espada majestosa! Como alguém consegue resistir? Caraca, velho. E aí ele volta a ficar sério aqui, né. No céu acima e na terra abaixo. Essa é a maior espada de todas. Eu a nomeei de Onigiri Amenomurakumo. Ou como tá aqui nos parênteses, né. Espada Celestial Matadora de Demônios das Nuvens Reunidas. Nossa, que nome gigantesco, meu amigo. Difícil, hein. Ah... E aí ele continua. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu usaria isso. Beleza. Essa é a única espada adequada para matar a criança demoníaca. É, uma espada matadora de demônios para matar um moleque chamado... Um cara conhecido por ser um demônio, né. Um kid demônio. Beleza. Rapaz, que doideira, hein. Que doideira. E aí nós temos aqui o Sasaki, o Musashi e a Hirst, né. Beleza. E aí o Musashi aqui comenta, né. Hum, incrível. Não é algo que se vê todo dia, né. Todo mundo parou para prestar atenção aí na espada do Susanoo, né. O cara tem uma bela espada, aparentemente, né. E aí o Kojiro aqui comenta... Sendo honesto, estou bem impressionado. E pensar que deuses e humanos trabalharam juntos para transformar uma espada em uma katana. E aí a Hirst comenta aqui, né. Não é algo comum pegar uma arma divina e fazer dela ainda mais forte. Susanoo Samar superou as minhas expectativas. Ela tá bem, bastante preocupada com isso, né. Ele é realmente diferente. Ela completa aqui. Beleza. E aí o Susanoo aqui comenta... Bem, hora de fazer essa espada corresponder a toda essa exaltação, né. E aí o narrador aqui comenta... O Deus da Espada assumiu uma postura pela primeira vez nessa batalha mortal. E era nada fora do comum. Era um Seigan. E aí a gente vê aqui... De novo aqueles chófens ali na plateia com o professor, né. Ali. E aí o professor aqui comenta... Ele é chamado de Deus da Espada? Então as minhas expectativas estavam altas. Mas sua postura de combate é bem medíocre. Ok. E aí tem uma nota aqui, né. Seigan ou Seigan no Kamae. É uma postura básica do Kendo. Onde a ponta da espada é posicionada mais alto que o padrão. Beleza. E aí o narrador aqui comentando... Não, 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 não. E várias espadachins aqui. Tanto militares, né. Em serviço como Ronins aqui vendo... Aquela espada, né. Aquela postura. E assustados aqui, né. Todos estavam errados. E aí a gente vê aqui o pessoal opinando, né. Um espadachim aqui comenta... Sai Joudan. A linha superior. É uma postura que busca pressionar o inimigo. Aí um cavaleiro medieval aqui aparece e comenta aqui... Não, não. Essa é a postura do touro. Ele vai realizar uma estocada. E aí um cavaleiro aqui. Um outro cavaleiro comenta aqui. Parece um templário ou algo assim. Do que vocês estão falando? Aquela é a Albert. A postura do tolo. Ele está planejando um contra-ataque. E aí um outro espadachim aqui comenta... Não, não. Parece a Hassou no Kamae. A postura das oito direções. E aí um espadachim meio... Parece que um cara espanhol aqui comenta... Não, aquele é um estilo espanhol. Exatamente. E aí um... E aí um mosqueteiro aqui comenta... Idiota. Não importa como você olhe. É claramente um estilo francês. Rapaz. Ninguém sabe dizer o que é aquilo. Caramba, né. E aí o tal professor aqui comenta, né. O quê? Do que esses caras estão falando, né. Beleza. Por que existem tantas opiniões diferentes, né. Ele continua aqui. A partir daquela postura onde ele não está mexendo nem mesmo o músculo, né. E aí o narrador comenta... Todos os espadachins ficavam abalados ao ver aquela postura. O primeiro a notar algo em comum estava... Que algo em comum estava acontecendo foi... A criança demônio. O Kita Soji. E o moleque está suando, ó. O cara, ó, está... Caceta. Que merda é essa, né. E aí então o narrador continua aqui. Rapidamente os ferozes guerreiros de Bakumatsu e os mestres da era Sengoku... É... Perceberam. Olha, a galera do... Do... Que o Sasaki... A galera que treinou... Treinou em trás, né. O Sasaki ali, né. Acho que é. Caramba. E aí o Sasaki aqui comenta, inclusive. Esse cara... Ele é incrível. Caraca, ele está claramente assustado, né. Cara, o Kojiro está claramente assustado. E aí o Musashi comenta. Então essa é a postura do deus da espada, Susanor. E aí a Hirstie não entendeu nada. O que aconteceu, pessoal? Ele só está... Está parado lá, segurando a espada normalmente, né. E aí o Kojiro tenta explicar. Não. Aqueles que desejam alcançar o topo das grimas devem ser capazes de vê-lo. Essa postura é cada uma delas. E aí a Hirstie... Cada uma delas? E aí o narrador. Isso mesmo. Além do Sagan. Olha só, hein. Aí a gente vê aqui... Ih, rapaz. Vai ter mais coisa do narrador? Vai. Vai ter mais coisa do narrador. Calma aí. É... Eu vou falar o que está nos quadros primeiro. E depois eu vou falar o que o narrador está falando aqui, tá. Toda a frase completa. O Susanor comenta aqui. Se você realmente é o Kitasouji, você consegue ver, não é? Olha aí, hein. E o Susanor... Parece que tem vários dele atrás ali. Que doideira é essa, mano. Shinra. Yaoyorozu. Caraca. Aí tem uma nota aqui. É Shinra. Yaoyorozu. É isso? Yaoyorozu. Pode ser traduzido como miríade divina. Beleza. E aí ele continua explicando aqui. O que eu seguro agora são todas as espadas. Mostre-me tudo o que você tem, o Kitasouji. Olha só. E terminou aí o capítulo. Mas eu vou pegar aqui o narrador rapidinho, que ele continua falando aqui, né. Do início, do início. Isso mesmo. Além do Sagan. Como um deus habitando em toda a criação. Todas as posturas estavam lá. Então não é que a galera estava errada. É que todos estão certos. A postura dele é uma postura básica, porém universal pra tudo. Tá ligado? Diferente do que o pessoal normalmente faria. Daquela postura que ele está, ele pode fazer literalmente qualquer coisa. Essa é a visão que a galera está tendo dele. É mais ou menos isso, né. Meu amigo. Então assim, o Akita não pode mais fazer o que ele fazia. Porque o cara estava só segurando a bainha e atacando de qualquer jeito. Agora não. Se o Akita for pra frente, ele toma um contra-ataque. É perfurado. É cortado. É bloqueado. Enfim. Mil coisas acontecem se o Akita for pra cima. É. Então, né. E com uma espada que a gente ainda não viu do que ela é capaz. A gente só sabe que ela é bonita. A gente não viu ainda o que ele faz com essa espada. Mas só pela postura você já vê quem crê entrar nesse caminho aí, né. Meu amigo. Não vai dar não. Talvez. Talvez não dê não. Rapaz. Lei doideira demais. Mas é isso. Termina-se, então, o capítulo 87 aí de Shumatsu no Valkyrie. Comenta aí o que vocês acharam desse capítulo. Os comentários são de vocês. Se inscrevam. Compartilhem. Taverna do Bey com o link na descrição. Eu vou ficando por aqui, velho nerds. Fui. Opa, 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 opa. Pera aí, pera aí. A página não tinha renderizado todas as imagens. Olha só. Tem mais um capítulo colado aqui junto. Que é o 87.5. Olha que interessante. Ah, então eu vou dar uma lida, vai. Já estou aqui mesmo. Geralmente são coisas curtinhas. Por que não, né. Vamos continuar. Vamos fingir que tem aqui mais um capítulo. Então, vamos lá. 87.5 aí. Só para os que chegaram até o final, hein. Vamos lá. Vínculo entre quatro irmãos, né. Para quem não sabe, essas aqui são histórias curtinhas que às vezes tem aí entre um capítulo e outro, né. E no caso aqui nós temos a região lá do Poseidon, né. Foi onde o Adamas faleceu, né. Teoricamente. Beleza. E está aí o Poseidon dando uma de Aquaman ali, né. Do Injurci e tal, né. Vendo ali um aquário gigante no fundo. Pá. Os bichos nadando bonitinho, né. Aí está escrito aqui do lado. Depois de reprimir a rebelião de Adamas, Poseidon o abandonou à própria sorte. O que será que ele tem em mente agora, né. Então isso aqui explica o que rolou depois, né. Depois que ele derrotou lá o Adamas com uma porrada só, né. E aí, então, ele está aqui, né. Observando aqui o quadro e tal. Meio que tentando fazer carinho nos peixes. É curioso, né. O Poseidon não entrar na água para fazer carinho nos peixes. Mas beleza. E aí o Hermes aqui aparece, né. Trago uma mensagem de Beuzebú. Adamas e Samar sobreviveu. E está tudo bem deixá-lo viver? Olha só, hein. O cara deu a cara aqui como se fosse fazer alguma coisa, hein. Interessante. E aí o Poseidon está vendo a conversa e tal. Ele vai andando passando a mão ali no aquário. E aí a gente vê aquele comentando de costas, né. Os deuses não conspiram. Não traem. Não confiam. E aí ele coloca o dedinho ali no aquário. O peixinho Nemo chega perto ali. Mas se o seu irmão mais novo morrer. Meu irmão mais velho ficará triste. Ah, que bonitinho. Vocês não estão vendo aí na câmera, mas eu estou fazendo símbolo de coração, tá. Que bonitinho. Ele não matou, não terminou de finalizar o Adamas por causa do Hades. Que fofo. Gostei, 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 gostei. Aí qual é a frase que finaliza aqui? Até o deus absoluto do oceano é um bom irmão mais novo para ser o amado irmão mais velho. Caraca, cara. Que legal. Ele respeitava o Hades pra cacete, viu. Se alguém tinha alguma dúvida de que ele respeitava o Hades, está aqui a prova, irmão. Por deixar o Adamas viver por causa do Hades é muita coisa. Dado o contexto do Poseidon, é bastante coisa. Beleza. E tem mais uma historinha aqui. Hades conversa com seu irmão agora transformado. É o Adamas aí, que agora é o Adamantino, né. Aquele maldito Beuzebú. Ele mudou todo o meu corpo. Adamantino. Antigamente, Adamas. Pois é. Ele está sentado do lado do Hades, né. Caraca, que legal. E aí o Hades aqui, acho que está jogando xadrez com ele. Alguma coisa assim. Está jogando tipo um tabuleiro ali, né. Ah, não fale assim. Beuzebú trabalhou duro pra te salvar. E o Adamantino não quer saber. Merda, aquele nerd emo maldito. Está boladão. De nada. Eu ouvi um de nada. Pois é, né. O cara é mal agradecido pra caramba. E aí o Hades aqui continua. E você não acha que é um corpo incrível? Adama. Ada. 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 A. O Hades respira fundo. Pera aí. O que está acontecendo aqui? Adamambo. Como assim Adamambo? O Adamantino ficou bolado aqui. Como você consegue errar o nome? O novo nome que você mesmo me deu, caramba, né. Ah, é ele que dá o nome de Adamantino. Caraca, velho. É o Hades que dá o nome de Adamantino. Ah, cara. E ele já esqueceu, né. Agora temos o Adamambo. Adamambo. Que isso, velho. Parece o nome de alguma muamba suspeita pra caramba, né. Que bagulho doido. Mas é isso, né. Temos um outro nome aí pro Adamambo. Mais um pro currículo aí, né. Até o final do Ragnarok ele ganha mais um ainda, pelo menos. Mas, enfim. Agora sim. Termina aí o capítulo 87 e 87.5. Né. De Chumas e Nova Valkyrie. Comenta aí as comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Velo Nerds. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Obrigado.